O trevo da rua 7 de setembro entre a avenida Minas Gerais e o Rua Peçanha na região central de Governo do Vladares está interditado, é o trecho né, eu falei trevo aqui a previsão é que até o fim da tarde o local seja liberado o Ivan foi lá conferir, me conta Ivan É isso mesmo Nico, a nossa equipe de reportagem está aqui bem no local onde a obra está acontecendo é um trecho aqui da rua 7 de setembro e para entender melhor o que está sendo feito aqui, qual o motivo dessa obra nós vamos conversar com o diretor do departamento de água do serviço autônomo de água e esgoto o SAAI, é o Virgílio Miranda Virgílio, boa tarde, explica pra gente qual o procedimento está sendo feito aqui Boa tarde, nós estivemos aqui ainda devido ao reflexo das chuvas que alcançaram a cidade nesses últimos dias, na última semana principalmente isso aqui devido a algum reflexo de fuga de material que acontece normalmente quando a carga dentro da rede coletora pluvial que é o caso que acontece ao longo de toda essa avenida da rua 7 de setembro ela se rompe são redes de mais de 50 anos, 40 anos num terreno argiloso, arenoso o que facilita essa ruptura, até pela idade e o serviço que nós estamos fazendo aqui hoje é a remoção exatamente de um desses pedaços que vieram a romper então está sendo feita a troca de uma manilha dessa e em seguida já vai ser feita a recomposição do piso Qual que é a previsão de liberação do trecho aqui para os condutores que decidirem passar pela rua 7 de setembro? O SAI deve terminar o seu trabalho aqui hoje até o final da tarde e aí sim a via poderá ser liberada para o trânsito Está aí portanto o diretor do departamento de água do SAI, Virgílio Miranda dizendo que hoje até o final da tarde, muito possivelmente, esse trecho da rua 7 de setembro será liberado A orientação, Nico, para quem vai do sentido bairro para o centro é seguir o fluxo na Avenida Minas Gerais fazer o contorno na Praça Serra Lima e acessar a rua Peçanha Para o Balanço Geral, Ivan Duarte Obrigado, Ivan, por sua informação aí, meu amigo É, eu vi ali meu amigo Valtinho, né? Que está lá na direção do SAI Um abraço para todos os funcionários do SAI nossos telespectadores fiéis, né? Quem está assistindo também lá é o Felipe Bebiano Felipe Bebiano, a Jéssica, a Serena e o menino Nicolás Tamo junto Aí, aí, o que o Gabigol mandou para você aí? É, vai vendo aí, Bebiano Bebiano ficou de mandar o Mamitex para nós aqui hoje Não mandou não, né? É, é Não, não consegui não, Nicão É, tá bom